O Mundo Precisa de Paz O Mundo Precisa de Amor O Mundo Boa Noite Sejam bem-vindos ao Crianças em Ação Em chinês, Wang Sanhao Que quer dizer Boa Noite Hoje nós estamos um pouco diferente Porque iremos falar sobre um assunto muito importante Mas antes eu quero que vocês leiam comigo Em Marcos capítulo 16 e o versículo 15 que diz assim E disse-lhes Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura Crianças, amigos, isso é um Ide Isso é uma missão pra mim e pra vocês E falando em missão A nossa missão hoje é na China Isso mesmo, na China Nós vamos conhecer uma história maravilhosa De um garotinho que foi muito valente E enfrentou muita coisa Mas ele conseguiu levar a mensagem do Senhor Na China existe vários deuses Eles acreditam em muitos deuses diferentes Eles não conhecem o Deus verdadeiro E nem conhecem que Jesus Cristo é o nosso único Salvador Ó, eu quero contar pra vocês agora A história de um valente Um valente Esse menino foi guerreiro Isso mesmo O nome dele é Wang Lin Esse é o nome dele Wang Lin Difícil de pronunciar, né? Mas ó, a história dele vocês vão conhecer E vocês vão gostar muito Preste bem atenção no que eu vou te falar Wang Lin era um menino que morava sozinho Porque o papai e a mãe dele já haviam ido morar no céu Isso mesmo, ele estava sozinho Mas alguém pegou Wang Lin E o levou pra morar lá numa escola cristã Que fica, sabe aonde? Na China Isso mesmo, Wang Lin morava na China E lá, nessa escola cristã Ele conheceu, sabe quem? Jesus Cristo Isso mesmo Conheceu Jesus Cristo Um único e verdadeiro Salvador Que bom pra Wang Lin, né? Em uma belas férias de Natal Wang Lin foi visitar um vilarejo Porque ele tinha muitos amigos Chegando lá O que aconteceu com Wang Lin Você só vai descobrir daqui a pouco Porque agora você vai acompanhar comigo Uma visita que fizemos na congregação Maranata Nós estivemos pregando lá Foi uma benção, uma alegria só Confira conosco esta matéria Minha família é especial Papai, mamãe, filhos, uma vida legal Quem casa na igreja é todo lugar A família procura A Deus adorar Por isso que eu quero O povo canta Visitamos a congregação Maranata Visitamos a congregação Maranata Esta igreja Sempre nos recebe de braços abertos Foi uma benção estar ali Amo todas as vezes que lá vou ministrar a palavra do Senhor Que os teus anjos possam batalhar e guerrear neste momento É o que nós te pedimos em nome de Jesus Amém Dessa vez o culto das crianças foi muito divertido mesmo Nós cantamos, nós dançamos, nos alegramos na presença do Senhor Fiquem com Deus e até a próxima Tchau Quero mandar um beijo, um abraço para todos da congregação Maranata Sempre que pudermos estaremos aí com vocês Como eu falei para vocês O Anguilin foi visitar o milarejo para ver os velhos amigos Mas ele resolveu entrar num templo pagão Sabe o que é isso? É um lugar onde existem vários deuses de mentira Deuses que não fazem nada E chegando lá, olhando tudo que estava ali Ele viu entrar lá um ancião, um velhinho, chinês E ele foi observar o que aquele Senhor estava fazendo O Anguilin ficou pensando Como eu faço para ajudar esse velhinho Como ele faria para aquele pobre velhinho Conhecer o Deus verdadeiro Conhecer o Deus verdadeiro Conhecer a Jesus, o maravilhoso O único que leva para o céu E ele foi lá para a porta do templo Ficou esperando aquele vovôzinho sair de lá E ele começou a chorar Chorou, chorou pensando naquela alma Que morreria sem Jesus Ficou tão desesperado Que chamou a atenção Daquele ancião que havia saído de lá E ele parou e olhou para o Anguilin e disse Por que você está chorando, pequeno? O Anguilin disse Estou triste por você Por mim? Como assim por mim? O Anguilin disse É porque você pode morrer sem Jesus E eu não posso te falar a verdade Porque eu sou apenas uma criança Não posso falar para você Que Jesus é o caminho que leva para o céu Porque eu sou apenas uma criança E aquele ancião pensou Quem é Jesus? Que caminho para o céu é esse? O Anguilin não perdeu tempo? Não, não perdeu tempo Foi falando de Jesus E disse Jesus é o único que leva para o céu Morreu numa cruz por mim e por você Ele é o verdadeiro caminho Ele é o único que pode nos salvar Ele é o único que pode nos tirar deste mundo mal E o Anguilin foi falando Foi falando E aquele vovô ficou tão entusiasmado A ouvir tantas coisas maravilhosas de Jesus Que ele pensou Vamos lá na minha casa, pequeno? Vamos lá? Quero que você fale para minha esposa Tudo o que você me falou Por favor, por favor, me acompanhe E o Anguilin não perdeu tempo Foi até a casa deles E lá ele encontrou a esposa daquele ancião E eles sentaram e conversaram E o Anguilin falou as maravilhas sobre Jesus E aí eles disseram Você volte amanhã Volte amanhã e conte para nós de novo Mais um pouco sobre esse Jesus E o Anguilin voltou no outro dia No outro dia No outro dia E aí o Anguilin passou as férias todinhas ali Na casa daqueles anciãos Falando de Jesus Num belo dia Numa bela tarde Olha só o que aconteceu Aqueles dois não resistiram O amor de Deus foi tão grande Saindo da boca daquela criança Que o Anguilin estava pregando Para aqueles dois E eles aceitaram a Jesus Como seu único e suficiente Salvador Eles agora conheciam a Jesus Porque, crianças Só a palavra liberta Só a palavra de Deus tem poder Para libertarmos de todo o mal De todo o pecado A palavra de Deus É a única Que pode falar De tudo sobre o Jesus Aqui você encontra Tudo sobre o nosso Mestre Todas as maravilhas dele Não perca tempo Faça como o Anguilin Faça como ele Que falou de Jesus E ganhou essas duas almas Para Jesus Agora o nosso programa acabou Quero logo mandar Um beijo Um abraço Para todas as pessoas Que nos mandam mensagens Que nos escrevem Que nos mandam Recadinhos lá Pelo Whatsapp Pelo Facebook Olha, amados Um beijão para vocês Para o Sankles E sua família Para a querida Lília Que nos ajuda Para todos os irmãos Que nos acompanham Queridos Só Deus pode recompensar Todo o carinho Que vocês tem com a gente Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Das nossas historinhas de hoje Vocês podem escrever Para esse telefone Que está aqui na tela Mandar cartinhas Lá na Secretaria Da nossa igreja No Tempo Central Na Salvador Diniz Lá com o Pastor Sabino E nós vamos estar recebendo Com muito carinho aqui Ó Tchau, tchau Em português E Zai-chan Em mandarim Zai-chan Até a próxima Se Deus quiser Fiquem com Deus Zai-chan Tchau 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 Tchau